Olá pessoal, hoje vou falar sobre o livro Aqui. A história desse livro aqui, ela foi publicada numa revista independente nos anos 80 e só posteriormente, muito depois, foi transformada em livro. E ele traz um conceito inovador que só poderia ser realizado, só poderia ser contada essa história se fosse no formato quadrinhos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Toda a história se passa num canto de uma casa. E essa casa, esse canto, especificamente esse canto, ele vai se transformando ao longo de centenas e milhares de anos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, lógico, nessa casa aqui, passaram várias famílias. Bom, às vezes tem algumas diferenças sutis, que parece que é a mesma imagem, mas o leitor e a leitora vai observar que vai se modificando. Vou pegar aqui para vocês, tá? Então, tem várias pessoas vivendo vários sentimentos, nascimentos, né? Então, são várias emoções que são colocadas nesse canto dessa casa aqui, né? Com novos moradores, né? O legal dessa obra aqui é que a permanência é questionada a todo momento no livro. Isso aqui é o que eu acho bacana, que o leitor e a leitora vai perceber, e que apenas os momentos nos pertencem, né? Tudo mais é passageiro, né? Esse livro aqui foi presente de uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto demais, assim, e veio num momento, né? Inclusive de uma reforma da minha casa, então de muito questionamento, né? De você ter que abandonar coisas da casa, assim, o formato que você já havia feito para uma determinada coisa e depois passar para outra, né? Então, se é que existem coincidências, né? Veio num momento muito legal. Então, tá aqui, gostei muito de ter ido, como eu falei, você, leitor, se permitir ver essa obra aqui, né? Que causa uma reflexão muito grande diante de tanta mudança no decorrer de todas as páginas aqui. Então, tá aí, uma dica de leitora muito legal aqui, gostei muito de ter ido.